Chove torrencialmente no texto. No descampado, correm ribeiros exigentes e momentâneos. Atravessam e encharcam a rua e arrastam-no para o Elster, que atravessa Leipzig e corre apreciadamente para o Elba. São informações da imaginação sobre o mapa. Sobre o texto, chove torrencialmente. Começou por cair a água-mel que, bem-fazeja, veio por fim ao longo período de seca. Depois a água-marinha, que irá salgar os campos. Em seguida a água, uma massa de chuva torrencial, por onde avança o silêncio da água que cresce na noite tempestuosa. Os relâmpagos furiosos que vagueiam sobre os campos imensos de beterraba, o caminho de Berlim, a leste, mandam os ventos apagar todas as velas, fechar os humanos em todas as casas, amedrontar os bichos, curvar as árvores e as plantas, desnudar as pedras. Fora do abrigo, só avança o silêncio da água. O texto vê o descer do alto, debruçado sobre as águas. Águas que correm sobre nada, porque sem leito que as fixe. Águas que desinquietam o rio, que transbordam sobre os campos, sobre os animais afogados, sobre o choro humano. Está desencadeada a confrontação implacável do alto silêncio com o Elster. Partícula 79 As lutas Apenas uma parte da leitura é sólida, segredou ao alce que se encostara ao seu anel, e repetiu em tom confessional, ao sentir-se à vontade com a minha natureza. Apenas uma parte da leitura é sólida. Nosso difícil toque através da linguagem era já a leitura. Eu possuía a mim, ele tinha a não minha, e eu procurava chegar a dele para trazer a minha vontade, que ao fim da tarde, em parte, consegui. Pois ele puseram as patas sobre a fala, e como um cego entrava lentamente pelo braile das frases e das palavras, e suas vagas de enigmas. Era mais árduo e também menos árduo quando elas tinham volume, sonoro e relevo, ou fuguravam numa eletricidade remota e se anunciava nos chifres, largos e espalmados. Quanto mais suscetíveis de provocarem, leio ao alce, mais transmissíveis às lutas e correrias do seu cérebro, seu duplo. O alce traçou hieróglifos sob o impulso da pata. Dizes que me amas, mas vosso amor é tão distante que se afasta. É um amor a maneira da apreensão e do temor. Esta fala, de quem para quem, surgiu a esmo, uma língua animal, os que procuravam a leitura. Receio de nós para os animais não era. Dos animais para nós, creio que também não. Mas era um queixo hume que provinha de uma situação concreta, que precisava de amor duro para desaparecer e crescer. Talvez um sentimento de inquietação, a par com a ideia de um perigo real, ou aparente, impugnasse o amor. Apoio Apoio Abertura